Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Homem-Aranha Longe de Casa e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Aqui nesse filme o Peter Parker vai viajar com os amigos e colegas de aula pela Europa, só que aí o Nick Fury aparece no meio da viagem para pedir a ajuda dele para enfrentar os elementais. É, esse filme aqui é uma sequência do Homem-Aranha de Volta ao Lar e também da saga Vingadores, né? Inclusive, esse é o filme que encerra a fase 3 do universo cinematográfico da Marvel, né? E eu acho que ele fecha com muita leveza, com muito humor, uma fase bem marcante, bem pesada da Marvel. Eu vou dizer que depois de Vingadores Ultimato e daquele filme que é pesado, né? Tem lágrimas ali naquele filme. A gente tem um filme mais leve aqui que eu acho que é um respiro para quem ainda está se recuperando do desfecho ali da saga do infinito, né? Exatamente! E aqui a gente vê o Homem-Aranha se recuperando e se reerguendo aí depois dos eventos que a gente acompanhou lá do filme Vingadores. É, a gente vê cada vez mais o Homem-Aranha conhecendo ainda mais os poderes dele e acreditando mais no potencial dele como herói aqui, né? É, e esse é um filme muito divertido. Tem inúmeras piadas. Acho que muitas funcionam, algumas não funcionam tanto, mas acho que também não atrapalham o filme. Ele também é um bom filme de ação, né? A gente fica preso do início ao fim aqui. Então tem algumas cenas ali que nos deixam sem fôlego, assim. São muito bem montadas as cenas, né? E a gente compra a dualidade ali do Peter Parker. Ele está dividido ali com essa vida de adolescente, né? Com histórias românticas e tudo. E ao mesmo tempo ele tem algumas obrigações como herói. Então a gente compra muito essas dúvidas dele. É, sim, em alguns momentos ali no filme mesmo, a gente vê bastante isso, ele toma algumas decisões erradas. A gente entende demais a motivação dele. O roteiro faz com que essas motivações e essas decisões que ele toma sejam muito críveis. Porque, no final de contas, ele é um jovem. Então tem as inseguranças dele, as incertezas do Homem-Aranha aqui, né? É, todo roteiro que está bem convincente. É, a gente também tem um vilão que é interessante aqui, é carismático. Talvez as motivações do vilão aqui tenham sido apresentadas em alguns momentos de maneira um pouco seco, um pouco errada aqui. Mas, de qualquer forma, a gente também, no final das contas, compra as motivações do vilão também, né? E a gente acaba ficando com vontade de ver mais dele aqui no filme, mas acho que já foi bem o suficiente. É, talvez o roteiro peque um pouco por querer explicar demais algumas situações que a gente já entendeu ali, mas não é algo que chega a estragar, assim, o filme, né? É, a gente tem aqui aquela cena clássica, assim, do vilão contando todo o plano pros comparsas, assim, com um sorriso maquiavélico e tudo mais, ali passa um pouquinho do ponto, mas tá bem, entendeu? Tá bem, coube dentro do filme. E o Tom Holland, acho que, assim, é um guri super versátil, ele é bem talentoso e ele mostra aqui nesse filme o talento dele. É, dá pra ver que ele tá muito feliz aqui interpretando o Homem-Aranha, né? E ele dá algo muito especial aqui, que é um toque jovial pro Homem-Aranha, que eu acho que é essencial pra esse personagem, né? Que, como a gente comentou aqui, tá bem dividido na dualidade dos deveres dele como herói e da vida como estudante, né? E o Jake Gyllenhaal, acho que tá super carismático aqui no filme também. Ele ajuda bastante, contribui aí nas cenas de ação, então acho que o papel dele é que tá bem bacana de mistério. É, e o Samuel L. Jackson, é o Samuel L. Jackson, né? É o Nick Fury, como a gente sempre gosta de ver. Então ele fez mais do mesmo, que é o que a gente gosta aqui nos filmes da Marvel, né? É, a Zendaya, eu acho, às vezes, em alguns momentos do filme, um pouco mais apática. Mas eu acho a química entre a MJ e o Homem-Aranha muito boa. Então acho que como o casal funciona bem. E o Jake Batalon, que é o alívio cômico, ele faz aqui o amigo do Peter, ele tá muito engraçado, né? Eu acho demais aqui a magia que ele dá pra esse personagem. É, esse é um personagem que a gente gosta bastante ali desde o primeiro filme e nos Vingadores também. E a direção do John Watts também traz um dinamismo muito bom aqui pro filme, né? É, as cenas de ação são bem variadas, são bem dinâmicas. Os efeitos especiais estão muito bons, estão sensacionais. Tirando uma ou outra cena, assim, que dava a impressão de ter sido gravada em chroma aqui, naquele fundo verde. É, um ponto positivo que eu achei do filme é que a trilha é sonora. A trilha é sonora, tá sensacional. Inclusive é uma trilha do Michael Giacchino, que já trabalhou com trilha também do Jurassic World, por exemplo, do Rogue One. E é um cara que faz trilha também pra games, né? Ele já fez trilhas aqui pra vários Medal of Honor, Call of Duty. Então, o cara é experiente e eu gostei demais da trilha desse filme. Bom, e esse é um filme excelente, né? Num ano que a gente já teve o Homem-Aranha no Aranha Verso. Então, mais um filme muito bom do Homem-Aranha. Então, a gente realmente recomenda esse filme, né? E a nossa nota final pro filme Homem-Aranha Longe de Casa é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixa de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto